Fala galera, aqui é o Panetone, de volta com Rainbow Six Siege, trazendo hoje pela primeira vez aqui no canal, o novo operador de defesa, o Mose, pessoal, ele é muito bom, eu tenho gostado muito de jogar com o Mose, dos dois novos personagens, para mim, ele é o mais interessante, por duas razões principais, a primeira é a arma dele, ele vem com duas, ele vem com um rifle de assalto e vem com uma submetralhadora, eu nesses vídeos aqui de hoje, eu só usei a submetralhadora, que é a P10, tá legal? É uma arma muito boa, ela me lembra um pouco a arma do Legion, porque ela quase não tem recoil, então é uma arma que você pode contar realmente muito com ela em qualquer situação, seja de perto, seja de longe, tá legal? De arma secundária, eu tenho usado a espingarda, principalmente para abrir pixel, abrir pontos de parede, às vezes abrir alçapão, é bom você ter uma certa mobilidade no cenário e por isso que é legal você ter essa espingarda, tá? É realmente uma espingarda de curto alcance, tá legal? Então usa ela realmente para abrir pixel. E de gadget, eu acabo usando C4, porque eu acho mais divertido, inclusive eu vou usar ela aqui em um dos vídeos de hoje, mas às vezes você pode optar pelo arambifarpado, às vezes ele é mais útil para o seu time do que a C4, tá? Depende aí do caso. O segundo ponto que para mim torna esse personagem muito interessante, claro, é a habilidade dele de roubar drone, tá legal? Você pode roubar drone de duas formas diferentes, você pode simplesmente colocar a sua aranha como uma trap, né? Você coloca ela em alguns pontos do mapa e ela automaticamente pega o drone, ou você realmente caça os drones e atira a aranha direto no drone. Eu acho a primeira opção mais legal e mais interessante, porque às vezes caçar drone, você vai errar, aí você tem que pegar de volta a aranha e você vai perder muito tempo fazendo isso e é um tempo às vezes valioso para você reforçar a parede, ou fazer algumas outras coisas, abrir pixel e tal. Então, eu geralmente coloco a aranha em alguns pontos estratégicos que eu geralmente sei que os outros jogadores vão passar com o drone, roubo o drone, me escondo e aí reposiciono o drone em pontos em que ele fica um pouco escondido, mas ao mesmo tempo eu não me preocupo tanto em deixar eles escondidos, porque eu ainda tenho percebido que o pessoal ainda não se ligou muito nos drones do Moz, né? Então, você nem precisa se preocupar tanto em deixar ele escondido, tá legal? Mas, então, é isso. É um operador muito legal, arma muito boa, habilidade muito boa. Então, vamos lá com alguns vídeos de Moz. Peguei um. O drone muito fácil. Jamer pronto para ativar. Nova câmera ativada e operando. Jamer pronto. O drone inimigo encontrou o container biológico. Restam 10 segundos. Ativa a linha. Só mais 5 segundos. Os inimigos localizaram o container biológico. E aí, o drone, chupa. E aí, o drone, chupa. Tem um outro drone ali. Ah, não consigo matar por causa do ping. Jogando a isca. Rebonda a munição. Tá vivo? Tá, né? Bebe, eu sei! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Peguei Peguei, peguei, peguei Mano, é impressionante Pegou um tiro no cara Mirado certinho no cara Ele veio correndo, cara Vai, meu filho Ah, morri lá daquele canto Acho que eu vi no câmera Eu coloquei dois drones aí, velho É, eu vi, tá bom Boa, paneta Entrou, entrou Tá entrando, tá à direita, paneta Bem à direita Ah, pegaram ele lá Pegaram, pegaram Só um Tá aqui no banheiro, eu acho Pelo que eu ouvi Ou no suíte master Tá por esse lado, entendeu Banheiro, suíte master Masi, can you use a drone to spot Andi, can you use a drone to spot There he is Tá lá ainda Boa Cabeçola, cabeçola Cabeçola Ah A parede tá pronta Cinco segundos Baradeira do container biológico desconhecido Garantir a segurança A parede foi reforzada A parede foi reforzada Cê ouviu o glass ou não? Não, queria pôr a mira lá justamente pra Botar a mira Vou pôr a mira aqui, vamos ver Doxinas ok Maverick Da pra ouvir Filha da manhã Filha da manhã dando um negócio Rebundo carregadores Cê tá Cê tem alguma coisa pra te ajudar Só tem uma câmera das suas costas aqui Maverick tá bem pixel ainda Deixa eu acertar a paneta Se você subir por lá por lá Você pega de costas Por aí Repondo carregadores Ah ele tá caído Um agente inimigo vivo Nossa, ele reforma como o cara morreu. Puxa em baixo. Eu não posso ir agora? Não, tá lá do outro lado. Oh, eu estou gostando de me chamar. Os inimigos estão protegendo o container. É a hora de ir para cima. Ele tem que tentar proteger o container. Inimigos eliminados. Missão bem-sucedida. Muito bom. Não é o que você falou? Casual. Não, sim. Não, sim. Não, sim. Pode alguém pegar essas reforçamentos ali? Nessa vez, e pegar a hata. Pediu pra colocar lá em cima ali. Peguei mais um drone. Sorry. Eu vou pegar. Já tem caminho de minhoca, Ash. Já rushou ali. Putz, te pegaram aonde? Nossa. Vem aqui, vem aqui. Vem carregando, me cubra. Boa. Eu vou até interrogar. A caixa caveira já se mandou. O planeta dronando. Todo mundo dronando. Nossa, quanto espinho aqui. Vou deixar aqui mesmo, viu? Vou ficar de olho. Nossa, interrogou outro. Vou ficar de olho. Vou ficar de olho. Putz, velho. O cara saiu do jogo ainda. O cara saiu do jogo ainda. Tô ouvindo, hein? Sim. Avisa que eu atiro lá, hein? Ah, boa. O cara tava de olho. O cara tava de olho contra a placa. Show. Cara, muito bom dronar na defesa, cara. Muito bom. Ah, meatão. Ah, me cedei. Hum, moooosa. Porra, esse é, mirou no que viu, acertou no que não viu. Tava com 10 vividas já. Trocando! Os inimigos protejam o contêiner. Tá quieto demais. Tô detorado. Yes! Acertei! Eu só fui pelo som, cara. Muito bom. Eu fui só pelo som, ó. Caraca, nossa senhora. O cara tá me espotando o tempo todo aqui. O cara tá me espotando. 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 Peguei aqui atrás. Ah, tá rápido invertido ali na janela ali, o capitão. Tem um drone normal na frente do seu drone. Eu tô ligado. Eu botei o meu ali de proposta. É um dos inimigos. Protega o contêiner biológicos do Nautos. O contêiner, elimine todos os inimigos. Restam um inimigo. Mano, carregadores. Vitória aliada Todos os inimigos foram eliminados Bom galera é isso Se você gostou desse vídeo Deixe aquele joinha gostoso Compartilhe o vídeo com seus amigos E comente aqui embaixo Pedindo o próximo operador Para eu trazer aqui no canal Beleza? Nos vemos na próxima Valeu!